Fala gente, eu estou começando aqui no começo do vídeo para poder falar que esse vídeo eu não estou atacando esse canal que eu vou citar nesse vídeo, eu não estou falando muito não, eu estou corrigindo vários erros que estão acontecendo, né, que ele me ensina no vídeo, então, fico convidado. Opa, fala aí gente, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vim aqui, tipo, falar de uma confusão que está tendo bastante, eu ouvi duas vezes isso acontecendo já, que é as pessoas confundirem o Caos Effect com o The Lost 8 de Animated Series, que não, eles não são a mesma série, mano, isso está muito óbvio, tipo, o Ultima Saura já é, Claramente, o bicho mais poderoso do Caos Effect, e o mais poderoso dos Animated Series é o Dunge de Rex, você vai perceber isso na diferença deles, e além do Caos Effect foi feito pela Kenner, foi planejado só pela Kenner, o The Lost 8 de Animated Series não sabe quase nada, não sabe quem planejou ele, mas com certeza não foi a Kenner, também dá para ver com as diferenças das coisas, tipo, os velocidades rápidas, os dinossauros que iam ter, a gente sabe do, tipo, o Caos Effect e os dinossauros dele são mais bem desenhados, eles são todos coloridos, e quanto do Animated Series seriam os bichos mais monstruosos, como o Dunge de Rex, aquele outro bicho lá de três cabeças, que eu não acho mais o que é o Dunge de Rex, porque não parece, até como o Dunge de Rex, mas, tipo, eu vi o vídeo do Caçador Dinossauro, acho que é o segundo dele, onde ele fala lá e ele mistura muito os vídeos, algumas imagens do Caos Effect com a série, por vários esboços do Caos Effect, o Esbofo Espinos está lá, mano, cara, como é que ele confunde um negócio desse, dá para perceber, tipo, pegando, analisando, se eu pesquisar direito, que dá para perceber as diferenças, é meio chato isso, o povo não pesquisa direito e ficam falando de besteira, e é isso, gente, não vou mais falar disso, vou tentar não comentar mais disso, tchau.